Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, como vocês viram na thumbnail do vídeo, hoje o vídeo não será como de costume, ensinando mágicas ou apresentando algum efeito a vocês, e sim um unboxing. Na verdade isso daqui não vai ser um unboxing porque eu sou muito burro, eu sou muito burro, eu sou burro, isso aí, pronto, sou burro. Porque esses produtos que vocês verão no vídeo de hoje eu recebi do Instituto da Mágica, e no momento que eu recebi eu logo peguei a câmera e gravei para mostrar para vocês a minha reação ao abrir os produtos. Mas por algum motivo eu, Guilherme, o gênio, o gênio, eu sou, nossa, como eu sou um gênio. Por algum motivo eu excluí o vídeo do unboxing, então eu estava com o vídeo salvo no celular, eu acabei perdendo uma gravação de 16 minutos. Claro que vocês não iam assistir 16 minutos porque eu ia editar, mas eu perdi uma gravação de um vídeo, então hoje eu meio que irei fazer um unboxing falso a vocês. Aí você pode estar se perguntando, Ah, Guilherme, mas por que você vai fazer esse unboxing? Não vai ter graça ver a sua reação, sendo que você já sabe o que você ganhou. E a resposta é bem simples, o vídeo de hoje está valendo uma premiação, então para que eu possa convidar-os a participar dessa premiação, eu tenho que mostrar os produtos a vocês, certo? Então no vídeo de hoje eu vou meio que fazer um unboxing falso e mostrar para vocês os produtos, para vocês poderem participar dessa premiação. Mas antes de mostrar os produtos a vocês, clica no like, caso você goste desse estilo de vídeo fazendo unboxing, aproveita e já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho do lado para você receber os próximos vídeos aqui do canal. De unboxing, de performance de mágica, tutorial de mágica, duelos... E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o unboxing do vídeo de hoje. Então vamos lá, o primeiro produto que eles me mandaram foi este daqui, que olhando aqui parece um tubo que vem com... Sei lá, não tem como deduzir o que vem aqui dentro, mas vem uma camiseta, certo? Aqui ó, vem uma camiseta, que eu achei muito legal que está escrito... Mostrando aqui para vocês. Mágico, ilusionista, humorista... O que mais? Hipnólogo e palestrante. Muito legal essa camiseta, espero que a câmera esteja mostrando, que eu não esteja me tampando, mas é uma camiseta muito legal, com certeza eu irei utilizar. O segundo produto que eles me mandaram também foi uma camiseta, mas essa daqui eu achei simplesmente genial, e muito daora, sem dúvida nenhuma essa daqui é a minha favorita, que é uma camiseta fazendo um trocadilho com o nosso mestre da cartomagia, que é o Dani da Ortiz. Se você assiste a minha série aqui do canal, divulgando somente com cartomagia, grande parte das mágicas que eu faço lá é desta pessoa aqui, desse grande cartomago. Ele fez uma referência ao Che Guevara, certo? Que foi um dos líderes que revolucionou a Cuba, e como o Dani da Ortiz foi um dos mágicos que revolucionou o mundo da cartomagia, eles fizeram esse leve trocadilho aqui, fazendo essa camiseta que eu achei simplesmente genial. O terceiro, o quarto e o quinto produto que eles me mandaram foram alguns baralhos, então aqui eu tenho um Bicycle Rider Back, certo? Azul. Aqui eu tenho um Copag 310 vermelho e um Copag 310 azul, certo? Então eles me mandaram esses três baralhos aqui. E fora o baralho que eles me mandaram, eles também mandaram esses dois DVDs aqui. Esse daqui se chama Split Second e o outro se chama Envy Lop. Esse DVD aqui veio com um gimmick já pronto. Eu achei o gimmick desse DVD muito legal, tanto que eu vou mostrar agora pra vocês qual mágica é ensinada nesse DVD. Então vamos lá. Tchau. 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 Como vocês viram, é uma mágica muito legal. Ela causa um impacto muito grande porque a pessoa pode escolher a carta que ela quiser no meio do baralho, assinar que não vai fazer diferença nenhuma. É uma mágica muito limpa e muito bonita de ser visto porque tem um efeito visual muito grande de transposição. E como eu disse, esse vídeo está valendo premiação. Então a premiação que está em jogo são as duas camisetas, certo? No caso o vencedor do prêmio teria que escolher uma dessas camisetas para levar para casa. Essa do Dani D'Ortiz e essa daqui que tem aquelas frases mágicos, hipnólogos, humoristas, palestrantes, ilusionistas, certo? E também alguns baralhos. Então são duas premiações. Um dos sorteados ganhará uma camiseta e o outro sorteado poderá escolher um desses três baralhos aqui. E para poder participar desse sorteio, a única coisa que você precisa fazer é me seguir no Instagram e comentar a última foto postada que será algo relacionado a essa premiação aqui. Então o primeiro link aqui embaixo na descrição é o link do meu Instagram. Você começa a me seguir e depois lá na foto você marca algum amigo seu. É a única coisa que você precisa fazer para poder participar desse sorteio aqui, certo? E esse sorteio ocorrerá daqui uma semana. Então, quinta-feira da semana que vem, eu trago os dois vencedores aqui para vocês, certo? Então relembrando, para poder participar do sorteio, você precisa me seguir no Instagram e marcar algum amigo seu na última foto que irei postar lá. Todos esses produtos eu ganhei do Danilo e do Henry do Instituto da Mágica. Então caso aqui te chamou a atenção, caso você queira comprar aquele DVD do Envelope com o gimmick, acessa o segundo link aqui embaixo na descrição, que é o site do Instituto da Mágica. E como eu venho falando em outros vídeos, lá eles vendem camisetas, DVDs, gimmicks, baralhos, vendem de tudo, tem uma variedade muito grande. Então passe no site agora para você conferir os produtos. E caso você queira fazer a compra de alguma coisa lá no site, utilize o cupom de desconto do canal que é EscolhaUMACarta15, tudo junto com letra minúscula para você ter 15% de desconto na sua compra. Então é isso, muito obrigado ao Henry, muito obrigado ao Danilo por terem me mandado esses produtos aqui. E acessem o site dele caso algo aqui te chamou a atenção e você não queira participar do sorteio e queira logo comprar essa camiseta. E é isso, muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.